Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo eu vou falar sobre imóvel financiado no divórcio. Como que fica a situação de quem está se divorciando e ainda tem um financiamento para fazer? Como que vai ficar essa relação? Bom, eu sou advogada e durante os meus estudos, durante a minha graduação, eu trabalhei por um período de quase, de aproximadamente um ano ali, quase um ano, na vara da família, na defensoria pública, onde eu fazia diversos atendimentos, diversos divórcios. Infelizmente é uma área muito delicada, uma área pela qual eu não gosto muito de atuar, mas em alguns casos é realmente necessário fazer o divórcio. E as pessoas planejam, compram, adquirem bens e quando surge o divórcio, como que fica a separação? A gente sabe que a gente tem a partilha, né? Mas e quando este imóvel está financiado? Como que fica essa situação entre esse casal? No vídeo de hoje eu vou explicar algumas atitudes, alguns procedimentos que podem ser adotados por essas pessoas que estão passando por esse processo de divórcio, mas é sempre importante relembrar que aqui o conteúdo é informativo e o ideal é que você busque a ajuda de um advogado para te auxiliar neste procedimento. E eu gostaria de te convidar para se inscrever no meu canal, curtir esse vídeo e compartilhar com outras pessoas que também querem ter acesso a este conteúdo. Bom, então como vai ficar a situação de quem está passando por um divórcio, está se divorciando e tem um imóvel financiado adquirido em conjunto em nome das pessoas? Como que fica essa situação? Bom, a primeira coisa é que é importante que você entenda que o divórcio de um imóvel financiado, o imóvel que você tem, comprou financiado, vai ser diferente da partilha de um móvel, de um carro. No caso de imóvel financiado, é importante você entender que você ainda não é o proprietário daquele imóvel, você ainda não é dono, você só se tornará dono depois que realizar o pagamento de tudo. Então ali a gente, em alguns casos, nós temos a primeira situação, a pessoa que já pagou uma parte desse financiamento ou já pagou a metade daquele financiamento. Em outros casos, nós temos pessoas que ainda não começaram a pagar esse financiamento e ainda é possível também que a gente tenha uma terceira situação. o caso em que pessoas que fizeram a compra ainda estão pagando a construtora. Aí nesse caso, quais são as pessoas que vão envolver nessa divisão? O que a gente tem ali? As duas pessoas que adquiriram, a instituição financeira e a construtora. Então são situações muito complexas e delicadas para poder resolver nessa situação, nesses casos é que a pessoa está se divorciando. Mas é possível fazer um acordo? Essas pessoas que estão se divorciando, elas podem fazer um acordo? Sim, elas podem fazer um acordo. É plenamente possível realizar esse acordo onde uma das partes vai assumir ali o financiamento ou uma parte vai comprar a parte da outra, que a outra já pagou. Existem vários meios de fazer essa negociação. Então é possível que essas partes façam um acordo e é importante que fazer um acordo, quando essas partes resolvem fazer esse acordo, a instituição financeira, o banco, aquelas prestações ainda vão continuar lá. Então não quer dizer que vocês vão retirar essa pessoa desse financiamento se vocês fizerem um acordo entre vocês, porque também existe a possibilidade de fazer a retirada dessa pessoa, a substituição dessa pessoa. Mas aqui caso, na situação em que você esteja realizando um acordo, o que pode ser feito? Vocês fazem um acordo entre si e no formal de partilha, na divisão, no cartório de registro de imóvel, tem que colocar a matrícula ali daquele imóvel, descrevendo que existe aquele imóvel, o que seria aí nesse caso a situação de acordo. Por outro lado, suponhamos que as partes resolvam não realizar esse acordo e sim uma pessoa vai transferir, um cônjuge, um companheiro vai transferir ali a sua obrigação, a sua parte para o outro. E aí nesse caso é o que eu já havia falado. Nós temos ali uma instituição bancária, um banco também envolvido neste contrato. Neste caso é possível transferir ou fazer a doação deste imóvel para esse outro companheiro, para esse outro cônjuge. Nesse caso de doação ou que o cônjuge vai assumir a dívida do outro, a gente precisa da aprovação da instituição bancária. Sem a aprovação dessa instituição bancária, porque a gente tem que analisar ali os dados, as fichas, a condição que essa pessoa vai ter, a condição financeira de assumir o pagamento daquele imóvel. Então tem que ocorrer a aprovação do banco. Caso ocorra a aprovação desse banco, tem que tomar cuidado também com o pagamento de taxas envolvendo essa ou transferência ou doação. Aí a gente vai envolver dois tipos de impostos nesse caso. Então você tem que também ficar atento quanto a isso. Bom, essas são as informações básicas a respeito de divórcio, envolvendo o divórcio e imóvel financiado. Existem também outras formas, outros meios, mas eu vou deixar para abordar essa situação em outros vídeos aqui do canal. Por ora as informações são essas. Eu espero que tenha te ajudado de alguma forma. Eu gostaria de te convidar para se inscrever no canal do YouTube, para receber mais conteúdos envolvendo o imóvel, para compartilhar esse vídeo com outra pessoa que está passando por essa situação. E se você tem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, que assim que possível, eu tendo uma disponibilidade, eu venho aqui responder. Muito obrigada e até o próximo vídeo.